Voltamos então aos vídeos do PHP. Estamos a falar sobre hereditariedade, herança e por aí fora, classes, linguagem orientada para objetos e aquilo que o PHP nos oferece neste âmbito. Já vimos então no vídeo anterior como é que podemos fazer a herança de um construtor. Ok? Vimos aqui como podemos utilizar o parent para aceder então ao construtor da classe base e vamos neste vídeo simplesmente exemplificar como é que nós podemos implementar aqui uma função na classe base e depois deixar que ela seja automaticamente herdada pela classe automóvel. E vamos então criar aqui o function, por exemplo, adição. Eu vou chamar-lhe assim, adição. Vamos passar-lhe aqui dois parâmetros, neste caso p1 e p2 e vamos retornar um valor, portanto será uma função que vai devolver um valor, neste caso return p1 mais p2. Ok? E reparem muito simplesmente o facto de eu poder agora fazer isto. Neste caso auto é igual a, ou melhor, vamos colocar aqui assim, echo, auto adição 100,200. Ok? Reparem que o método, ou neste caso, exatamente o método ou função como lhe queiram chamar adição não existe em automóvel, existe apenas aqui na classe veículo, mas no entanto, e adição aqui está mal escrita, portanto isto iria originar um erro, temos que corrigir isto, cá está corrigido. E agora reparem o que é que vai acontecer, cá está o resultado de 300 a aparecer, resultante da adição de 100 com 200, ok? Portanto isto para vermos que nós podemos fazer todo o conjunto de implementações que aqui desejarmos fazer, e automaticamente a classe que vai herdar, vai herdar também os métodos que assim estiverem definidos. Ora, tudo muito bem, no entanto, temos aqui um outro problema. Porquê? Porque nós podemos definir na classe base que estas funções possam ter graus de visibilidade diferentes. Por exemplo, posso pôr aqui public, e definir public, aqui também, e o resultado na prática é o mesmo, ok? Não sofre diferenças. Portanto, por defeito, as funções são de caráter público, ou de visibilidade pública. No entanto, se eu definir, por exemplo, protected, ou melhor, não vou definir aqui no construtor, vou deixar o construtor como estava, vou definir aqui nesta função como protected, ok? Função protegida. E reparem, eu estou aqui a tentar utilizá-la, a adição, que está aqui, que é uma função protegida, estou a tentar utilizá-la no meu auto, que é uma classe que deriva, é derivada da classe base. E reparem o que é que vai acontecer neste caso, um erro, fatal error, chamada a método protegido, ok? E portanto, nós não podemos fazer, então, a utilização, ou não podemos utilizar métodos em classes, ou em objetos que foram criados a partir de classes que fazem herança de classes base, ok? E vejam bem a quantidade de linguagem complexa que já estamos aqui a utilizar, mesmo para vídeos de iniciação. Mas, é importante ter estes conhecimentos, ou ter estes conceitos presentes, porque eles podem ter a sua utilidade na organização do nosso código. E portanto, se utilizarmos aqui o protected function, o que vai acontecer é que esta função vai poder ser utilizada dentro do contexto da classe, ou da classe base, mas nunca dentro do contexto das classes que herdaram, ok? E portanto, é importante ter estes conhecimentos, ok?